Ryan Thomas Gasly é um ator, músico, produtor e diretor de cinema canadense. Ele começou sua carreira como um ator mirim no programa da Disney e Chanel, Clube do Mickey, e passou a aparecer em outros programas de entretenimento familiar, incluindo as séries de terror infantil Você Tem Medo do Escuro e Goosebumps. Ele também estrelou séries como Breaker High e Anger Cullis, interpretando o papel principal. Ele construiu uma reputação em Hollywood por estrelar filmes independentes como no seu primeiro papel em Tolerância Zero, interpretando um judeu neonazista, e Calculo Mortal. Gasly recebeu aclamação do público por seu desempenho diário de uma paixão, pelo qual ele recebeu quatro Teen Choice Awards e um MTV Film Movie Award. Ele também se tornou um dos atores mais elogiados criticamente, depois de seu desempenho como um professor viciado em drogas em Ralph Nelson, pelo qual venceu o Independente Spirit Award e o National Board of Review Award e recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Foi três vezes indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator pelos seus desempenhos na comédia A Garota Ideal, na comédia romântica Amor a Toda Prova e vencendo pelo musical La La Land, cantando estações. Foi ainda indicado por A Garota Ideal e La La Land, cantando estações ao Prêmio Sindicato de Atores, Melhor Ator Principal, ao BAFTA de Melhor Ator e recebeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator pelo musical. Gasly é também conhecido por sua facilidade em interpretar personagens dramáticos, pelo qual foi indicado duas vezes ao Globo de Ouro de Melhor Ator por seu desempenho em Namorados para Sempre e The Ides of March, além de elogios da crítica especializada por seu desempenho em Drive. Em 2014, dirigiu seu primeiro longa-metragem, Lost River, uma fantasia neo-humor estrelando Christina Hendricks, Saurce Rona e A Indica Estetker. Raya nasceu em London, Ontario, Canadá, filho de dona, uma secretária, e Thomas Gasly, um operário de fábrica de papel, e cresceu em Cornwall, também em Ontario. Ambos seus gêniters são parte franco-canadenses, tendo também ascendência alemã, inglesa, escocesa e irlandesa. Ele tem uma irmã chamada Mandy. Apesar de ter sido criado por pais mórmons e ter frequentado a igreja, ele afirmou que nunca realmente se identificou. Seus pais se divorciaram quando Raya era criança, e sua mãe deixou seu emprego para dar-lhe ensino doméstico a partir da quinta série, por estar tendo problemas com colegas na escola. Depois de deixar o ensino domiciliar, ele estudou na Cornwall Caledity Vocational School, e, quando sua família se mudou para Burlington, na Leicester B. Pearson High School. Aos 13 anos, Ryan participou do clube do Mickey por duas temporadas, tendo superado 17 mil candidatos ao programa, onde trabalhou com outros artistas como Christina Aguilera, Britney Spears e Justin Timberlake. Ele deixou a escola aos 17 anos, idade com a qual se mudou para a Nova Zelândia, onde protagonizou a série Yang Harkulis por cerca de dois anos. Após terminar a série, ele se mudou para Los Angeles. Seu primeiro filme de maior destaque foi Duelo de Titãs, em 2000, protagonizado por Denzel Washington. No ano seguinte, participou de Tolerância Zero, no papel de Daniel Dani Balint, pelo qual foi nomeado o melhor ator em um papel principal no independente Spirit Awards. Depois de participar de Cálculo Mortal, em 2002, ele também foi indicado na categoria artista mais promissor da Chicago Film Critics Association. Em 2004, interpretou o personagem Noah Kellerman mais jovem em Diário de uma paixão, adaptação cinematográfica de um livro de Nicholas Sparks. Por esse papel, ele recebeu duas nomeações no Tint S.A.W.A.R.D., melhor ator em um drama e melhor revelação masculina, além de ter vencido na categoria Melhor Beijo no MTV Movie Awards, com Raquel M.C. Adas. Em 2006, ele interpretou Dan Danenhef Nelson, papel pelo qual foi indicado o melhor ator no Oscar, além de outras indicações em premiações como o Screen Actors Guild, Seta White Award e Independente Spirit Award. No ano seguinte, foi nomeado o melhor ator em comédia ou musical no Globo de Ouro, por A Garota Ideal, entre outras indicações por seu papel de Lars Lindström no filme. Retorna aos filmes em 2010 com Blue Valentini, ao lado de Michelle Williams, Mike Vogel, entre outros. Nesse mesmo ano, foi o narrador de Regeneration. Em 2011, depois do muito aclamado Blue Valentini, participa no drama de ação Drive, realizado por Nicholas Windhefne, em The Ides of March, dirigido por George Clooney, e Crazy, Stupid, Love, uma comérdia romântica co-estrelada por Steve Carroll. Em adição à carreira de ator, Ryan montou uma banda com Zach Shields, chamada Dead Man's Bonis. Eles lançaram seu primeiro álbum alto intitulado em 6 de outubro de 2009, pela Anti-Records. Apesar do Silver League Conservatory Children's Choir ter participado da gravação do álbum, eles não estiveram com a banda durante sua turnê para a divulgação do álbum. Ryan divide seu tempo entre Toronto, no Canadá, e Los Angeles, Estados Unidos. Ele é sócio de um restaurante localizado em Beverly Hills, chamado Tajini e especializado em culinária marroquina. Gasslin possui um cachorro, George, que resgatou em um canil. Ele namorou a atriz Raquel M. Seadas, que conheceu durante as filmagens de Diário de uma Paixão, entre os anos 2005 e 2008 o casal chegou a ficar noivo, mas, logo em seguida, decidiram colocar um ponto final na relação. Em 2008, ele apoiou a campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. Em 2011, iniciou um romance com a atriz Eva Mendes, com quem trabalhou em The Place Beyond the Pins. O casal tem duas filhas, a primeira nasceu em 12 de setembro de 2014 e recebeu o nome de Esmeralda Amada Gasslin, e na data de 29 de abril de 2016, nasceu a segunda filha do casal, chamada de Amada Ali Gasslin. Em ambas as gestações, o casal optou pela descrição, sendo que Eva Mendes evitou ser fotografada grávida e tampouco confirmou a gravidez inicialmente. Gasslin tem uma tatuagem em seu braço esquerdo da capa do livro Infantil Árvore Generosa, livro que sua mãe costumava ler para ele e sua irmã. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.